A 18ª Jornada do Campeonato de Fidelidade de Bolum, o Ismai perdeu frente ao Avanca por 24-26. O ABC venceu o Horta em 32-18 e o Sporting concedeu a derrota tangencial por 28-29 ao Madeira Sade. O Fafo perdeu 18-25 com o Águas Xantas, o Belenenses perdeu frente ao Passos Manuel por 31-33 e o Porto foi à luz derrotar o Benfica em 19-23. No Ginásio Clube do Sul, o Sporting Clube Portugal recebeu o Madeira Sade. Os insulares marcaram a surpresa da jornada ao vencerem a partida por tangenciais 28-29. O Madeira Sade entrou em melhor forma conseguindo um parcial de 1-4 nos primeiros minutos. Os Leões chegaram ao empate e inverteram a ordem do marcador. Os momentos que se seguiram foram de ligeiras vantagens para a equipa da casa. O Sporting chegou ao intervalo a vencer por 14-13. O segundo tempo foi pautado pelo equilíbrio com ligeiras vantagens de parte a parte. Aos 48 minutos o placar registava um empate a 23 golpes. A turma de Javier Zub fez um parcial de 2-0 que os Madeirenses não deixaram de prolongar. O novo empate surgiu a 6 minutos do apito final, anunciando grandes emoções para os instantes finais. Marcos Gil marcou o gol de 29 para o Madeira Sade, com o Sporting a reduzir para a desvantagem mínima, através de Francisco Tavares. A equipa de Paulo Fidalgo conseguiu manter a vantagem e conquistou os 3 pontos no reduto leonino por 28-29. No clássico da jornada, o Sport Lisboa-Bemfica recebeu o futebol clube do Porto. O heptacampeão português conquistou a 18ª vitória consecutiva por 19-23. A entrada na partida ocorreu com dois golos do Porto, que rapidamente foram liquidados pelas águias. O Benfica liderou o marcador nos instantes seguintes, com ligeiras vantagens, registando 7-6 aos 18 minutos. A partir daí, o Porto volta a empatar e a inverter a ordem do placar, chegando ao intervalo a vencer por 9-10. Na segunda parte, os dragões fazem um parcial de 1-5, colocando o marcador em 10-14 aos 36 minutos. O Benfica foi tentando a aproximação, mas a baliza portista estava selada por Alfredo Quintana. O guarda-rede azul e branco continua a dominar as redes do handball português, tendo registrado 44% de eficácia nesta partida. A equipa da Luz concedeu diferenças até aos 5 golos ao adversário, com o Porto a saber controlar o restante tempo de jogo. O resultado final fixou 19-23 no placar, com o futebol clube do Porto a continuar invencível no Campeonato Nacional. Assim, na 18ª jornada, Porto segue Invicto, com 54 pontos, seguido por Benfica, Sporting e ABC, com 46. Em 5º, Madeiraçado, com 41 pontos e em 6º, Aguas Santas, com 38. Em 7º, Avanca, com 32 pontos, seguido pelo Passos Manuel, com 29 e Ismaio, com 27. Em 10º, Horta, com 25 pontos e a fechar a tabela Belenenses e Faf, com 24. Não se esqueça de partilhar este vídeo e de subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV. O Handball é aqui.